O que é isso? Todos se reúnem para uma investida final Atacaremos a fortaleza do Pagan Não será fácil Ouvi sobre Amita O que quer que esteja sentindo Saiba que Sabal só quer o melhor para Kirat Estou honrado de lutar ao seu lado Morte a Pagan Min Cuidado, fogo encerro Isso para uma posição mais fácil Aplausos Eita Aplausos 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 Dê um jeito nessas trincheiras e metralhadoras! Dê um jeito nessas trincheiras e metralhadoras! Dê um jeito nessas trincheiras e metralhadoras! Nao! Não desculpe, não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! O que é que você é? O que é que você é? Não pare de tirar! Atenção! Continuem atirando! Continuem atirando! Continuem atirando! Continuem atirando! Continuem atirando! Continuem atirando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou arrancado o seu coração! Estou arrancado o seu coração! Arte o riso! Estamos indo para vocês! Tomamos o arsenal! Estou arrancado o seu coração! Não, 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 não! Eu sei que vou matar os dados, então eu vou sentar! Não vou falar com as pessoas do que eles não vão... Lembrem-nos do que aconteceu. Fosse de lembram de dormir! Em meio minuto, estamos aí. Fosse que se perpetua são mais tempo! Quem acha que alguém cuida é por quê? Depois de treinamento! Nós tomamos a sala de comunicações. Eles não vão conseguir chamar reforços agora. Música Você não é glória para mim! Música 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 Aguentem firme. Estamos indo. Música 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 Conquistamos o Quartel General! Música Música Estão tentando retomar a porta-lenda. Fute com ele! Fute com ele! Fute com ele! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.